Boa noite, Mel. Tudo bem? A gente teve um duelo muito difícil aqui hoje. As condições do campo não eram favoráveis e os atletas conseguiram se adaptar da melhor forma possível para conseguir fazer um duelo decisivo contra o Alves. A gente sabia o quanto era importante esse jogo para a gente, para buscar liderança, já que o Brusque tinha empatado o jogo antes de nós, e conseguiram cumprir a missão. Conseguimos vencer o jogo, uma condição bastante complicada. Para a semana agora, a gente tem que manter aquilo que a gente tem feito no modelo de jogo, voltar a ter a posse de bola, voltar a ter boas condições de jogo, já que a gente vai jogar em casa e vai estar a favor da nossa torcida. Em relação ao que mudar, eu acho que a gente sempre tem coisas para melhorar. E aí o professor Rafael, durante a semana, vai ter sabedoria para estar analisando o jogo, juntamente com os analistas, para saber o que a gente pode melhorar para o próximo confronto. Leandro Andrade Boa noite, Rainer. Boa noite a todos os colegas. Rainer, vitória importante, nós falávamos aqui na nossa transmissão. O Operário tem a quarta melhor campanha fora de casa e é a melhor campanha dentro de casa. Queria que você falasse da importância também de vencer os jogos fora de casa, já que vem aí uma disputa também na segunda fase, em que cada pontinho conquistado vai ser importantíssimo, independente de onde o Operário jogar. Boa noite. Boa noite. Não, realmente, a análise é muito bem feita, né? O quão importante é vencer fora de casa e isso nos ajudou a chegar na liderança, né? Nós temos uma campanha invicta em casa, nós temos sido muito fortes em casa, mas conseguimos resultados importantes fora. Foi isso que nos deu a condição de chegar à liderança. para a sequência vai ser muito importante, né? Os jogadores estão sabendo fazer jogos da maneira correta, né? Hoje é um ambiente muito difícil, muito complicado, totalmente desfavorável àquilo que é a prática do nosso modelo de jogo, né? Mas atletas conseguiram se adaptar, soubemos sofrer quando tivemos que sofrer. E aí, quando o jogo se assentou e conseguimos ali ter um maior controle do jogo, a gente conseguiu matar o jogo, né? Então, um jogo muito disputado, com duelo, e a gente soube entender o jogo e jogar para vencer. Obrigado, Rainer. Bom retorno. Dudu Guimarães. Obrigado, Marcos Benedetti. Boa noite, Rainer. Parabéns aí pelo resultado, né? A liderança, pelo menos até a última rodada, né? No confronto direto contra o Brusque. E é justamente sobre esse jogo contra o Brusque, Rainer, que eu quero abordar um assunto com você a respeito da ausência de alguns atletas hoje, né? Por exemplo, Alain Godoy, o Índio, o Rafael Santos, nem relacionados foram. Se isso pode ser novamente utilizado no jogo contra o Brusque, já na última rodada, valendo aí a primeira colocação. Se pode acontecer de poupar jogadores também, como aconteceu na noite de hoje, Rainer. Boa noite. Boa noite, Dudu. Tudo bem? Tudo bem. Não, o planejamento foi feito para o jogo do Autos já assim que terminou o último jogo contra o Volta Redonda. A gente planejou e aí diversos fatores são condicionantes para a escalação, para os atletas que viajam para o jogo. Então, eu acredito que durante a semana o Rafael vai ter sabedoria ali, né? O que conta muito são os treinamentos, é a estratégia que vai ser utilizada, é o estudo que vai ser realizado em relação ao Brusque, para a gente poder saber com quem nós vamos contar no próximo jogo. Mas, para esse duelo, desde que terminou o jogo do Volta Redonda, foi tudo muito bem planejado em relação às condições do campo, à condição climática, às condições físicas e fisiológicas dos atletas. Eu acredito que contra o Brusque agora é um novo jogo, é uma nova semana, uma nova preparação. Vamos estudar o que o Brusque pode preparar também para o duelo. E o jogo é em casa, né? Então, o Rafael vai ter sabedoria para conduzir a semana, para conduzir os treinamentos e colocar a melhor equipe em campo. Obrigado, Rainer. Bom retorno à Ponta Grossa. Fabrício Reus. Boa noite, Rainer. Fabrício Reus, CBN. Eu queria saber com você qual foi a estratégia traçada no intervalo do jogo, porque o operário fez dois tempos distintos. Um primeiro tempo um pouco abaixo e um segundo tempo onde conseguiu o gol, conseguiu a vitória e foi bem melhor na partida do que o alto e bem melhor do que tinha sido o desempenho no primeiro tempo. e além disso, se você me permite só mais uma pergunta, o porquê da saída do Alisson Silva e entrar de um jogador mais ofensivo, mesmo com o operário vencendo o jogo e com o alto indo para cima cada vez mais? Boa noite. Em relação ao Alisson, o que a gente gostaria que acontecesse no jogo é que a gente matasse, porque eles já estavam ali naquela situação com um jogador a menos. então o nosso modelo de jogo é um modelo de jogo ofensivo que joga para tentar sufocar os caras o máximo possível. Foi o que a gente tentou fazer. Eles estavam com um jogador a menos, a gente estava melhor no jogo já naquele momento e a troca foi justamente para isso, para que a gente já não via mais situações que eles pudessem nos causar perigo no meio campo, porque a gente já estava controlando com superioridade numérica em relação ao número de jogadores. Então o que a gente tinha que fazer é marcar para frente, jogar para frente para tentar matar o jogo. Em relação a outra pergunta, qual que foi? O Aviar é a estratégia que você traçou para melhorar o time no segundo tempo. Isso. Em relação à estratégia do intervalo, foi dar calma para os atletas. A gente sabia que esse é um duelo muito difícil, com muita disputa, com muito duelo. O Autos é uma equipe que já estava rebaixada, mas que tem muita qualidade individual e mostraram isso, sabem jogar no campo deles, é um campo com um solo diferente, com um terreno diferente e eles tiveram algum controle das situações no começo do jogo. Mas depois que a gente conseguiu conversar ali, aqui o banco é atrás do campo, então é difícil a comunicação. Depois que a gente conseguiu passar a mensagem para os atletas, passar as informações do que precisava ser melhorado, aí a gente conseguiu se organizar melhor em campo, conseguiu estar mais próximo, a gente estava um pouco mais distante no primeiro tempo, ficar mais próximo tanto para atacar como para defender. E aí, em relação ao modelo de jogo, ao que aconteceu em relação às trocas, eu acho que fluiu para isso. Obrigado, Rainer, bom retorno. Ivan Vinícius. Rainer, muito boa noite, parabéns pela vitória do Operário Ferroviário, tudo saiu dentro do planejado pelo Operário, você disse que em alguns momentos o time da casa teve o controle do jogo, e eu concordo plenamente, bem no comecinho ali, o Operário já tomou uma bola no travessão com um minuto e meio de jogo, depois nós estivemos aí, mesmo depois que o Operário fez o gol, e o gol aconteceu aos 24, aos 25, 26 por ali, o jogador dele chegou sozinho dentro da área, queimou ali, o nosso goleiro, o André Luiz, fez uma defesa extraordinária, aliás, ele fez duas defesas para mim, maravilhosas no jogo, claro que está lá para isso, por isso o Operário tem a melhor defesa do campeonato, mas isso tudo foge um pouco ao controle daquilo, claro que você disse que soubemos sofrer, mas você deve ter terminado o jogo com o coração na boca, porque nós passamos por situações delicadas, claro, com todas essas adversidades que você citou, mas assim mesmo, o Operário realmente teve muita dificuldade hoje, Rainer. Boa noite, a gente sabia que esse fosse um duelo difícil, o professor Rafael preparou toda semana para um duelo diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, principalmente em jogos em casa, em jogos que o campo favorece, quer ter o controle do jogo, é ter a aposta da bola, é tentar desequilibrar o adversário tendo a aposta da bola, e a gente teve que se adaptar a isso, porque a gente já sabia das condições do campo, sabia que esse é um confronto difícil, sabia que a equipe adversária não teria nada a perder, porque já está rebaixada e tem jogadores com muita qualidade individual, a gente se preparou bem, a gente analisou bem a equipe adversária e chegou a essas condições, e aí, claro, numa condição emocional que o adversário já não tem nada a perder e nós estávamos buscando a liderança, algumas situações da parte emocional, da parte humana do atleta acabam pesando, além das condições físicas e fisiológicas que também não eram favoráveis, mas é como você falou, a gente, claro, tem coisa para melhorar, tem situações para melhorar, mais uma vez, o professor Rafael vai saber levar a semana e conduzir a semana para que a gente possa melhorar onde a gente não foi tão bem, e continue se fortalecendo onde a gente é forte. Em relação ao saber sofrer, isso é uma máxima do futebol, eu acredito que não sofrer gols, ter uma defesa sólida conta muito para a conquista maior. A gente, mais uma vez, soube sofrer no momento certo, os jogadores se defenderam muito bem, como você citou, o André fez duas grandes defesas, além dos defensores nossos, o William, o John, nossas linhas defensivas, e o time como um todo tem, principalmente no segundo tempo, entendido ali as informações que foram passadas, e pressionado com mais eficiência e com mais organização. Mais uma vez, para a semana, a gente vai tentar ajustar e melhorar tudo aquilo que precisa para poder encarar o Brusque da melhor forma possível. Obrigado, boa viagem. Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal, na sequência de envio à coletiva. Obrigado, professor Rainer. Obrigado. Obrigado, professor Rainer.